No Ocidente era considerado um centrista, um reformador. Para muitos iranianos, Hashemi Rafsanjani, morto este domingo aos 82 anos, era um discípulo do Ayatollah Khomeini. E não é por acaso que acabou acusado de cumplicidade em vários crimes cometidos no Ocidente e atribuídos à teocracia iraniana. O presidente do Parlamento desde 1980 é nomeado o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e neste título que impõe em 1988 o cessar-foco com o Iraque. Com a morte de Khomeini, é eleito presidente da República em 1989 e fica neste posto até 1997. O programa é um misto de abertura e reformas, defende uma aproximação ao Ocidente e aos Estados Unidos, até aí considerados o grande satã. Em 1997, impedido de se recandidatar, apoia outro reformista, Mohamed Khatami, que ocupa a presidência até 2005. Rafsanjani consagra-se então ao Conselho de Distranimento, a que preside desde 1989, e continua, na sombra, a influenciar a política iraniana. Em 2005, tenta o regresso, apoiado por muitos iranianos, sobretudo estudantes, tem como missão derrotar um outsider, o presidente da Câmara de Teherão, Mahmoud Ahmadinejad, um ultraconservador. Fica à frente na primeira volta, mas perde na segunda. Começa aí a perder influência. Ahmadinejad é reeleito em 2009. Rafsanjani é um daqueles que boicotam a cerimónia de investidura. Começa então uma onda de manifestações contra o presidente reeleito, o que seria apelidado Revolução Twitter. A repressão é violenta e o balanço é de mais de 150 mortos. O episódio vai deixar sequelas importantes na sociedade iraniana. Por ter apoiado o movimento e criticado Ahmadinejad, e pela posição que assume face às sanções impostas ao país, acaba afastado do primeiro plano da vida política. Permanece uma das principais figuras entre a corrente reformadora. Em 2013, devido à idade avançada, é impedido de se recandidatar à presidência. O que é o problema? O que é o problema? O problema é o problema. O problema é o problema.